Senhor Presidente, colegas, vereadores e vereadoras, ali atrás, na outra legislatura, quando estávamos na época do prefeito Alceu, já repeti, se ouvia só o corredor da Vizade. Eu canso e continuo falando, muito agora saiu, o corredor da empresa que presta serviço independente de quem seja ela. Foi uma acertada. Nós ouvíamos ali atrás, principalmente, ah, não tem dinheiro para comprar cascava. Ah, mas por que vocês deram dinheiro para Vizade? O dinheiro de população não é para a empresa, é para baratear a passagem do usuário que mais precisa. Não é para a empresa. Se nós não aprovarmos isso, ou o prefeito não mandar para cá isso, a passagem para a empresa é a mesma, só que quem vai pagar a mais é o usuário. É o usuário. Então, estamos só aprovando uma regulamentação no projeto que já passou para cá. Enfim, do aumento do estacionamento pago, o aumento do, enfim, que era 26, vai para 33. Mas tudo isso para segurar a passagem em um preço menor, para que possa ter mais usuário. O que a população pede? Transporte de qualidade e rapidez nas linhas, para que chegue no horário correto. Eu acredito, sim, vereador Lucas, que muitas dessas demandas que o senhor indicou vão ser atendidas porque o secretário falou, e foi ali fora, liguei de novo, porque eu tinha esquecido um certo. 3.500 quilômetros diários a mais durante o final desse mês, início de maio, vai ser atendidos com novas linhas, mais acesso. Agora, a gente tem que convir, quando eu falei que eles querem o povo, alguns, não é? Alguns querem o ônibus próximo da sua casa, mas não na frente da sua casa. Eu já fui procurado, eu não quero a parada, vamos na frente da minha casa, mas onde então tem que apresentar uma sugestão? Do lado. Então, esse estudo, vereadora Tatiana, da mobilidade na nossa cidade, vai mostrar tudo isso, que tem situações na mesma quadra, duas passagens, enquanto que na outra, que tem a necessidade, vereador Lucas, não tem a parada de ônibus. Então, esse estudo todo vai mostrar todo esse trabalho e aonde que a gente pode, sim, para segurar a passagem no preço justo. Eu acredito, sim, que tudo isso, também o projeto da vereadora Rose, o ISS Canyon que a gente aprovou aqui dentro, já está sendo, não o projeto da Rose, mas o ISS Canyon, junto do, enfim, do conselho que faz esse valor da passagem, já está sendo estudado para isso e possa ser usado, sim, para segurar a passagem, porque o anúncio já está dado do novo aumento do diesel, gente. E milagre, a gente sabe que em números não existe, professor, em números. Não existe, mil números. Agora, mostrou também que aquela passagem de 3,50, muito debatida, que é a passagem verde aqui dentro, deu resultado, que hoje os ônibus naqueles horários não estão indo mais batendo o cardão para lá e para cá, tanto que a empresa pediu para a Secretaria do Trânsito manter aquela passagem verde pelo resultado que deu. Isso tudo, o trânsito depois vai usar na próxima, o conselho, para segurar a passagem para aquelas pessoas que mais precisa, vereador D'Ambrosio, o senhor ouviu, 18 mil pessoas, no mês passado, sufruíram dessa passagem gratuita, que são cadastradas lá, então é para isso, é para aquele agricultor que nem eu, que mora lá no interior, que teria 27, 28 pilas de passagem, segura lá 11 e pouco, que não tive oportunidade. Colegas, eu quando estudei até a oitava série, o menos que eu caminhei para pegar um ônibus era seis quilômetros. Então, eu não tive oportunidade, então estamos lutando para que colegas, meus filhos da agricultura não tenham essa mesma dificuldade. talvez se eu tivesse todo esse auxílio que temos hoje, talvez eu poderia ter estudado de noite, vereador Lucas, mas não tive oportunidade, eu lembro que a mãe pagava direto para a empresa, era um modelo de mensalidade, então é para isso que estamos fazendo, aprovando esse subsídio, enfim, normalizando, vereador Felipe, como que precisa, já está dentro, estabelecido naquela lei, no aumento, tem população comércio pedindo até o aumento do estacionamento pago, tudo isso para usar para aquela população que mais precisa no dia a dia. Agora, a população precisa contribuir. Vão ali na Sinimbu, de manhã, como subo todos os dias. Os ônibus têm que frear porque os carros tomam a frente, tudo isso dá resultado lá na passagem, lá na frente, porque não tem agilidade, daí o usuário não usa por causa disso, então precisa cada um fazer a sua parte. Obrigado. Boa palavra, esse cálculo.